Vamos a mais um título agora, o David Lourenço, expressão no boxe amador, aí quando jovem vai disputar, eu não conheço outro atleta pessoalmente, já vi lutando MMA se não me engano, menino duro, eu acho que essa luta aí promete surpresa. Então, Ricardo, David sem dúvida foi um talento que surgiu no boxe amador, ele foi campeão das Olimpíadas Juvenil, é um atleta que se destacou muito, infelizmente, não sei o motivo, ele parou um tempo, mas para feliz para o boxe, eu acho que para todos os que gostamos do boxe, ele está votando, então é algo fundamental para todo o boxe brasileiro, a presença dele, porque ele é um atleta, inclusive, que eu sempre falei, que ele se adaptava mais ao boxe profissional que no boxe amador, então é muito um placer, é muito bom ter ele ver hoje aqui, em este grandioso evento. Agora vamos ver o menino que é lá, ele está lá treinando com o pessoal do Guarani, vai lutar contra o pessoal do Coliseu, duas grandes escolas aí, esperamos uma grande luta. Então, realmente, o outro menino, não conheço dele dentro do boxe, e esperemos, vamos ver o que pode acontecer durante o combate. Ele é o pupilo do Cido lá do Guarani, para o próximo combate. É Cido, um grande atleta, digo, um grande treinador, desculpa, que sabe preparar com os atletas então, com certeza, obtenemos um excelente combate, Ricardo. O primeiro round. O David começa jogando de canhoto, mas sei que ele joga de ambidestro, mas de canhoto sempre dificulta mais o trabalho. é, então, os boxeadores canhoto, como você sabe, nos encontramos poucos. Então, por essa dificuldade, sempre é um problema para qualquer boxeador começar. Então, é uma virtude que ele tem, e é muito bom que ele utilize esse dom que ele tem. É, já começou, colocando uma blitz aí com os golpes retos, fazendo com que o Chicão sinta a mão dele. canhoto não é surdo, né mestre? É, em espanhol é surdo. a brincadeira, a brincadeira, a brincadeira. Paco Garcia, que tá aí trabalhando, fazendo vários cursos aí pelas redes sociais e também presencial já, pode contatar ele via rede social, viu pessoal? Obrigado campeão. Então, pelo dia 20 temos um Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul vai dar um seminário, um workshop, um curso. Vai ser um dia inteiro, onde a Alessandra vai dar uma palestra de duas horas e depois são sete horas teórico-práctica dentro da academia. Mas vamos usar por primeira vez, Ricardo, um sistema onde vamos dar um elemento teórico e vamos dar uma prática. Ou seja, não vai ser mais aquilo de estar toda a manhã sentado dentro de uma aula. Eu já fiz poucos cursos com o Paco, acho que só nove. E eu vou falar para você, toda vez tem aprendizado maravilhoso. Como é que esses meninos ensinam para a gente na luta de boxeo, não é, Paco? É, sem dúvida. Vemos que realmente o menino está bem preparado, o atleta decidido, hein? E realmente, sabe uma situação, Ricardo, que eu vejo e que incluso no curso eu fiz algumas perguntas sobre a preparação dos boxeadores para atacar, e eu vejo essa ausência em nossos boxeadores. Pouca preparação para os atletas. E os caras que eu lhe perguntei, nenhum supo dizer. Então eles, na prática, o fazem, mas teóricamente não. E é importante saber isso para trabalhar na luta, para que nossos atletas trabalhem na luta, a preparação para qualquer combinação que eles vayan a fazer ou qualquer ataque que eles vayan a fazer, hein? Eu estou achando que o David Lourenço está fazendo uma coisa que o senhor sempre fala muito nos cursos, que é a repetição da mão da frente, que aí engana muito quem está recebendo esses golpes. Exatamente, e é um trabalho que você sabe que eu trabalhava muito há tempos de atrás. E hoje, meio que estão sentados os boxeadores, fundamentalmente em a área latina aqui. Porque se você vê os boxeadores americanos, você vê que trabalham muito os ganchos, ou seja, a mão da frente, repitindo ele embaixo, em cima. Então são acções técnicas que temos que treinar no gimnasio, para que eles depois, ao passar uma táctica de um combate, para que eles saibam fazer, hein? Mas é um excelente trabalho de Davis nesse primeiro round. Nós estamos indo para o próximo round. Os atletas aí se preparam, devem voltar um pouquinho mais quentes agora, depois que já começaram a encontrar as distâncias. Vamos ao próximo round. E com certeza tu sabe que sempre, o primeiro round é tudo, apesar de que eles entraram bastante em combate, hein? Já estudaram na faculdade, né? Segundo round. O Chicão fisicamente é bem preparado, mas tecnicamente eu acho que ele deixa a desejar um pouquinho, principalmente nas combinações do David. O David é muito mais técnico, realmente é um boxeador de muitos resultados. Ele já foi para a base de destro, e já vai repetir a mão várias vezes. E, ó, vou te falar, essa mão de cruzado da mão da frente, é nocauteadora, viu? Sem dúvida, Ricardo. Ricardo, e está mostrado incluso, de um trabalho científico que tem em uma universidade que estuda nos Estados Unidos, que o golpe de cruzado de esquerda, ou de la mão da frente, porque não é nem de cruzado de esquerda, tanto nos canhutos, como nos destro, é a mão da frente, é a que mais nocauda, sabia disso? Dá um porcento, um sessenta, um quarenta porcento. É impressionante. Tem uma explicação médica, hein? Ele troca de base, mas o cruzado dele, com a mão canhota, está pegando todos. É, realmente. Mas o atleta de... seu adversário, hein? É um atleta que realmente está respondendo a as expectativas, hein? Duro, aguenta bem a trocação, fechado, sabe esconder o queixo. Para o boxe profissional, o queixo escondido faz uma diferença. Exatamente, Ricardo. Se vai desenvolvendo, de continuar assim, vai ser um grande combate, porque são 10 rounds, hein? Tem que ter uma preparação física muito boa para aguentar esse ritmo de luta, hein? Se ele for para a trocação franca, não vai chegar nem ao quarto, porque vai tomar muito golpe repetindo a mão. E o David é duro. Realmente, David se vê muito superior a ele técnicamente. E, bom, à medida que passa o combate, veremos. Essa trocação de guarda que tem é muito interessante, sabia? Ele troca durante a movimentação de passo à frente. Exatamente. exatamente. Olha lá, vai trocar. Quer ver, trocou? Está de canhoto. Já vai passar, olha, vai trocar. Uma trocação franca, hein, Paco? Realmente, um ritmo de luta bem alto de dois atletas bem qualificados, dois atletas que que podem trazer alegria para o povo brasileiro, hein? É uma... É muito gratificante, muito bom ver a esse menino David estar votando, hein? Porque realmente era uma pena um atleta como esse ele estivesse parado totalmente, hein? O Brasil retoma agora o boxe profissional com alguns promotores, algumas ações. A Maito Globo... Final do segundo round. É, para monetizar também os atletas, fazer com que eles tenham ganho nas transmissões e contamos não só com os atletas, mas com treinadores como você, Paco, para engrandecer cada vez mais os eventos e trazer mais novos atletas aí, viu? Obrigado, Ricardo. Obrigado. É, com certeza... Eu nem posso dizer para o pessoal que ao vivo e a cores que eu sou puxa-saco do Paco, né? Que é normal. Obrigado. Você sabe o meu respeito por você sempre, o meu estilo. Respeito é muito. Respeito é muito, sim, com certeza, porque você é um cara que sempre ha manifestado as coisas corretas como são. Eu sou um dos caras que sempre apoiei porque você é um cara que nunca quis transmilitar, assim como muitos... Segundos fora. ...que você não está preparado. Eu sempre pensei todo o contrário, que você se estava preparado para o que estava fazendo porque você nunca extrapolava o limite. Então, é o segundo round. hoje eu estou aí na parceria com Lino Barros trabalhando e bora fazer o boxe crescer com a luta desse jeito aí, ó. O Chicão voltou com tudo, voltou com vontade. Exatamente. E essa ideia de Lino junto com com os empresários, é algo fundamental e algo muito bom para o boxe. Hoje quem está na casa está vendo e sabe uma coisa que a mim me chamou a atenção? Meu filho me gritou e puliu correndo que queria ver a luta. Então, isso é fundamental. Isso é interessante, porque o povo brasileiro, segundo as histórias que se han seguido, sempre gostou do boxe, sempre gostou das lutas. Então, precisamos fazer isso mais vezes. Quantos anos no Brasil, Paco? Então, Ricardo, já llevo mais de 20 anos aqui no Brasil. Ou seja, já conheço o Brasil bastante. Antes me podiam dizer ah, não conheço do Brasil. Eu acho que conheço bastante do boxe e assim como eu te decía. Direto bem encaixado, Paco. Bem metido, hein? Mais um, os retos estão agora entrando todos. Eu acho assim que começa a prevalecer a qualidade técnica de Davis, hein? Mas o cara... Nesse momento agora vai valer muito mais o tempo de treino, né, Paco? Ah, com certeza. Com certeza. Se não há uma boa preparação, quando passe quarto, quinto rato, comienza... Quatro, cinco rounds comienza a salir a preparação, hein? O David, ele se preparou bem porque ele fez dois ou três paredes incluso com o Lucas lá no Centro Olímpico. E eu o vi bem a ele. Penso que se tenha cuidado o peso, que é o que mais sempre a um não lhe preocupa, o peso dele, hein? Por a estatura dele, ele tem que lutar em essa mesma categoria mesmo, hein? Senhores e senhoras, por gentileza, coloquem a máscara a pedido da administração do shopping. Por favor, coloquem a máscara. em uma luta tem cada um deles, hein? A administração do shopping lembra a todos para o uso da máscara, né? Uma maior ainda é obrigatório dentro da cidade de São Paulo. Então, todos têm que estar com o protocolo usando a máscara. Nós que estamos aqui na mesa de transmissão, estamos testados, tá? Com teste rápido e podemos, estamos aqui para fazer a transmissão. Mas os demais, e os atletas também, passaram pelo protocolo, a bolha e tudo mais. Parabéns ao Conselho Nacional de Boxe por manter o protocolo de Covid aí. Oh, Ricardo, e algo interessante, o boxeador da Equina Azul está vendendo cara a sua derrota, hein? Realmente, ele está fazendo um esforço muito grande, mas está batendo-se de si por si com o Davis. Mas algumas vezes no boxe mundial a gente viu surpresas, né? Exatamente. Quando se vende muito caro, se vê surpresas. Tudo pode acontecer, sem dúvida. Ah, é muito legal esses eventos, é muito legal que sejam transmitidos. espero que o Conselho Nacional continue, hein? Com essas coisas que vocês continuem transmitindo essa luta. Porque assim, por exemplo, o dia que eu não possa vir aqui por qualquer situação, eu la vejo desde a minha casa. Então, é... nós vamos transmitir agora o próximo evento é a Copa Amadora Lino Barros que vamos lançar as inscrições hoje. E futuramente teremos uma novidade. a ideia do nosso amigo Lino Barros. Interessante. Interessante o que Lino está fazendo por boxe, hein? E eu digo, sempre falo para ele, eu e Lino hemos tenido uma... Eu digo que passaria uma amizade por os anos que vamos juntos, hein? e por as coisas que fizemos. E eu sempre falo a ele que ele é um cara que pode fazer muito por boxe, hein? Então... A trocação ficou franca agora, hein, professor? É, realmente agora o ritmo de la luta subiu. É como eu te falava, hein? O Chico parece inteiro. Mesmo tomando esses golpes ele parece inteiro, hein? Realmente o atleta é muito corajoso, hein? Está... Ixi... Fuerte cruzado de esquerda de Davis, hein? É que se vê a superioridade de Davis por momento por a técnica de los golpes dele, hein? Cruzados com a mão da frente estão entrando todos. É, estão entrando todos. E os retos? Mais um. Mas, é... É, é... O cara está falando de um o que ele diz realmente, Ricardo. É outra coisa que o boxe brasileiro tem que melhorar em este boxe profissional trabalhar os ganchos. Porque é como dizem os mexicanos, hein? Trabalha o corpo que a cabeça cae. Sim. Então, isso eu vejo ausência. Muitos, muitos golpes em la cabeça e se esquecem de que existe o corpo, hein? Outra parte do corpo para ser golpeado. Mas o Chicão está inteiro, ainda mesmo tomando esse monte de golpes, está inteirão. Realmente, ele está demonstrando que fiz uma boa preparação para esta luta. Sem dúvida alguma. Está valorizando muito essa luta, o Chicão. Bom, o pessoal que está vendo a luta aqui deve estar feliz porque está vendo grandes combates. Fazia tempo que eu não vi um evento tão bom como esse, hein? Muito equilibrado as lutas, vendendo caro a derrota. Esse mesmo próprio menino de Addison Rosa vendiu muito caro a derrota dele. Então, é muito bonito esse caso de parar. Os dois que estrearam foram lutas que me impressionaram. Inclusive, o cara que lutou com Caio me impressionou porque estava estreando, hein? E Caio é um atleta reconhecido que estive na seleção. Muito técnico ele. Já com quatro lutas do cartel. Já com quatro lutas. Então, realmente, hoje, há sido um... O juiz chama a atenção ainda. Golpe baixo. Parece que foi involuntário. Então, só chamou a atenção. E parece que David nos escutou porque começou a trabalhar os ganchos, hein? É verdade. Mas, veja, a proporção... Debe direto pegou duro, hein? É, a proporção... Se ele trabalhava com corda comigo, se ele trabalhava os ganchos, preocupava o boxeador a ter que cuidar de baixo. E aí, ele tinha mais facilidade para combinar em cima. Mas, veja que os principais ataques dele são incensamente na cabeça. A Luchika é muito durta. Ele está recebendo uma chuva de porrada e está em pé. Está em pé. É, realmente. Realmente. Mas, quando vemos isso, sempre falamos isso desde o ponto de vista táctico, hein? Bom, geralmente, você sabe que quando se trabalha nas combinações de trabalhar-se de cabeça ao corpo e do corpo à cabeça. E em uma luta profissional, é muito fundamental trabalhar o corpo. E David o está fazendo por momentos. Há momentos que ele se esquece e só se lembra da cabeça. o golpear o corpo elimina para que até cabe a resistência do atleta, né? Exatamente. Exatamente. Estão me perguntando aqui quantos rounds são. São 10 rounds. É título brasileiro vago. Quinto round. Metade da luta, hein, Paco? Agora começou a cor de verdade, hein? É, de agora para o frente veremos. Estão aquecidos já. Realmente, quem é quem? Quem se preparou melhor? No conceito de ataque, defesa, eficiência e técnica, o David vem ganhando na pontuação. É, sem dúvida. o Chicão vem aguentando bem esses golpes, viu? Não, sem dúvida. Como tu falávamos, o Chicão está vendendo cara a sua derrota, hein? Em o momento, sem dúvida. Mais um cruzado com a mão da frente, ó. É, o David está ganando. Ele está golpeado muito com isso. Acho que ele não viu vídeos de David porque David trabalha muito esse cruzado de esquerda, hein? o David deveria trabalhar um pouquinho mais o corpo, né? É, até por a estatura dele, inclusive os golpes rectos, ele devia de começar. Se você vê um canelo de la vida lutando, você vê que começa marcando, que são aqueles golpes preparadores que se falam, e está marcando em baixo, e aí ele te cruza com golpes fortes em cima. E o contrário, você está vendo aqui que é a mesma coisa, ele trabalha ao mesmo ritmo em cima que embaixo. Então, é um meio que pode estar minando ele porque ele se vai cansando da preparação física e um pouco que alertando a Chico de los golpes. Está facilitando para seu adversário. Realmente, técnicamente, você está vendo a superioridade de David, hein? É muito superior tácticamente e técnicamente. Mas é uma mal solta aí, pode surpreender todos nós, hein? Ei, eu acho que se alguma coisa boa tem o boxe é isso, que estando preparado em qualquer momento pode ser de um combate. Não conheço se esse chico, esse chico, ele é pegador, hein? Mas tudo pode acontecer. Realmente, você vê a ele muito decidido apañando, mais indo para o frente, então, realmente vai depender da preparação que tenha feito, David, hein? São 10 rounds, como você disse, e apenas estamos no quinto round, não? Dois golpes retos, na cama. Em linha aí, duro, mais a cruzar direto. Isso, olha. Cuidado aqui, não há uma surpresa para nós, hein? final do quinto round. Realmente, realmente, em este round, ele... A torcida chico começa a levantar aqui, hein? É que limbrou a luta neste round, hein? Digo, o round, hein? Desculpe, a luta, sem dúvida, continua ganando o David, hein? Mas como falavam, se não está bem preparado, de aqui para o frente, é quando tem que mostrar, hein? Eu achei que o... o David nesse round, ele deixou um pouquinho a desejar na questão de potência. É, exatamente, como eu te decía, Ricardo, se não há uma boa preparação de resistência, de força, de agora para o frente, é que vamos a saber, hein? E agora é que vamos a identificar... Temos mais quatro rounds pela frente. Realmente. Segundos fora, Messias da instrução, David de volta aí para o... Vamos lá. Sexto round. Algo interessante, que quem vino a ver o boxe aqui, ou quem está assistiéndonos por aqui, deve estar feliz, porque realmente, o Chicón está sendo um grande combate, hein? o David tem um bom trabalho de footwork, que aí anda bem, movimenta bem, troca de perna, mas senti que perdeu um pouquinho da potência. é, realmente senti um pouquinho, Ricardo. Está recebendo golpes que primeiro não estava recebendo, hein? E o problema é que Chicón está aguantando tudo, hein? E aparentemente, a preparação física está em dia, hein? O ritmo do David, agora dá uma diminuída. Realmente, o ritmo do David caiu muito, Ricardo, caiu muito, realmente. Para a próxima... Para ir para trás, né? Realmente, o Chicón agora começou a fazer ir para trás e aí é perigoso, hein? Não pegar um golpe. Então, tem que reagir antes de que aconteça qualquer coisa, David, hein? E assim, o Chicón, ele começou a gostar de la luta, hein? Fíjate que o primeiro está um pouco coibido. Já gostou, está gostando mais da luta. Exatamente. Exatamente. Ele, técnicamente, deixa que desejar, hein? Mas, físicamente, está de parabéns. bom, aqui o pessoal vai para a loucura, hein? Uma grande trocação de golpes e onde o Chicón não para de ir para o frente, hein? Então, ele vai ter que... Vejo o cansaço dos dois agora, mas, Chicón está acreditando, hein? Então, ele está pressionando, apesar de ele estar cansado, apesar de ele ter recebido golpes, ele está forçando a luta, então, tudo pode acontecer, hein? É, o David, sem dúvida, tecnicamente, é muito superior. Paco, no intervalo dessa luta, desse round, para o próximo round, você como corna do Chicão agora, o que você diria para ele fazer agora? Final do sexto round. Realmente, ele tem que sair do ritmo de luta que está, é o problema, Ricardo. De Chicón, é técnico, não é físico, hein? Então, ele se vê muito bem, fazer combinações, como eu te falava, mas isso tinha que ver o treinado na academia, ver trabalhando golpes em cima e terminar com golpes embaixo, e fazer o contrário. Só que, como eu te decía, na academia, eles não trabalharam muito isso, quando eles, incesantemente, ou estão trabalhando na cabeça, ou estão trabalhando no corpo. Então, seria um round para que Chicón saiba a combinar golpes na cabeça e no corpo, misturando velocidade com força, também, observa que eles não estão fazendo isso. Ou é força toda, ou é velocidade toda. Então, não há uma mistura, não há uma... de combinação, que seria o lógico que ele fizer agora, porque realmente, o Davis fisicamente... Segundos fora. Então, quer dizer que não tem milagre, né? Se não treinar, não tem milagre. exatamente. Não tem milagre. Sétimo round. Faltam só três, hein? Mas o Chicão está igual o Héctor, só anda para frente, né? É, o Chicón está, não está respeitando, é como eu te disse, ele pegou confiança, ó, bloqueando muito bem os golpes. Claro, está com uma boa visão de luta. Exatamente. Está com uma boa visão de luta. Exatamente. E você pode ver que o David, como você disse, se cansou um pouco e ele está lento na combinação, então, para o Chicão, está mais fácil estar bloqueando os golpes, hein? É que é muito superior à técnica, hein? Realmente, aí eu acho que é unicamente um milagre de um golpe forte, hein? Eles estão se testando bastante aí, na condição técnica de cada um, né? Realmente. Mas você observa que o David, ele bloqueia, bloqueia, e quando ele golpea, os golpes são mais vistos, porque a técnica é muito superior. Vê? Superior por completo. É. Ó. Então, só um milagre de um nocaute poderia salvar o Chico de esta derrota, hein? Mas temos que falar em base a ele, que ha sido um guerreiro também, hein? Complicando a vida de David, hein? Ele não para de tirar, observa que ele é constantemente, ele é o que inicia os ataques. Os ataques. Eu tô achando que o Chico vai aguentar esses 10 rounds aí, batendo assim. Que gás parece que tem, viu? É, realmente. Vê? Mas, Ricardo, você tem que preparar os atletas para ir em uma situação dessa. Isso que é o piso agora, mas vai ser umas vezes, a vezes trabalhar com velocidade e terminar com dois golpes fortes. Aquela história de que falamos golpes preparadores e terminamos com golpes finalizadores. Então, é importante isso passar na academia quando o atleta está cansado. De que ele trabalhe dois golpes flacos, hein? Como se diz aqui e termine com dois golpes fortes. Três golpes rápidos e um forte no final. Também, interessante. Sempre terminando misturando essa combinação. Opa! David agora acreditou na mão, hein? Final de round e acreditou na mão. Final do sétimo round. É, eu diria assim, que também por o ritmo de luta que estava fazendo o chico, ele começou também a ter um desgaste, hein? Pudiera ser inteligência tácticamente... Pessoal, mais uma vez, vamos lembrar a todos para continuar com o uso da máscara a pedido da administração do shopping. Lembrando que quem quiser as camisetas do evento, camiseta oficial do nosso lado direito também está à venda. Seu boxeador lutou esses dias nos Estados Unidos que é barro. Segundos fora. Lucas, né? Então, Lucas fez uma luta lá que foi chamado para fazer as presas aí, hein? Oitavo round. E assim, lhe faltou ritmo de luta, lhe faltou um pouco de tudo. Eu acho que o que não lhe faltou que ficamos contentes que Lucas foi muito inteligente na luta, hein? Porque ele sabia muitos estão me perguntando, mas porque ele não forzou mais a luta. Mas ele não estava em condições. Lucas, eu disse que ele estava quase dois anos sem lutar. E Daniel Fuch me lembrou a mim que realmente fazia três, quatro anos que ele não lutava. Porque as duas últimas lutas de Lucas foram no primeiro round. ou seja, ele não lutou nenhum round. Então, ele estava muito tempo sem lutar. Mas ele precisava de fazer uma luta, ele sabia que era uma luta difícil. Eu acho que foi muito inteligente a lutar e muito incorrecto por parte do árbitro ver parado aquela luta, hein? Certo, centro. Daniel Fuch que está aí assistindo com a gente também, meu amigo. Ah, hein? Opa, que bom. Parceu da gente aí. É um placer, é um grande conhecedor do boxe, Daniel Fuch. É um cara que eu me delirio vendo os comentários dele, hein? Porque são comentários com uma lógica muito grande. Mas, não, sem dúvida. Ele é um cara que realmente a hora de fazer um comentário, você como treinador ou como atleta como esse, tem que escutá-lo porque são comentários muito verdadeiros e muito correctos, hein? Chicão é duro, hein? Está sofrendo. Ricardo, Chicão é duro, mas eu acho que ele pregou agora. La preparação está saliendo agora também, hein? Olha os golpes dele, oh. Vai cair. Ele realmente é um guerreiro, mas a preparação está saindo agora, hein? Agora é hora do David colocar uma linha de golpes leves e pesadas no final. Exatamente. David deve corrigir isso porque ele vê que ele trabalha incesantemente a cabeça, sendo um boxeador baixo. ele devia trabalhar incluso com os rectos ao corpo e levantar com cruzados em cima. O que eu falo com os meus atletas é a gente escalar o atleta, começar de baixo para cima, escalando o atleta. Boa palavra, escalar o atleta, hein? Escalando o atleta. Começar na linha de cintura, fazendo a altura, subindo. repetindo a mão. São coisas muito importantes no boxe. Se queremos levar longe, hein? Falamos hoje, hoje muitos falam também que o boxe é arroz com feijão, mas o boxe parou de fazer arroz com feijão. Tem muitos boxeadores inteligentes hoje, fazendo técnicas diferentes. O boxeador tem que entender que não é só técnica. Ele tem que dar um valor à preparação física também. Sem dúvida. Sentiu agora. Sentiu. Sentiu. E está fazendo margem à preparação física, hein? Realmente é o que... Salvo pelo gombo. Oitavo round. Literalmente salvo pelo gombo. É, salvo pelo gombo. É... É o que te falava, Ricardo. O... O chicão, ele parou. Ele... A preparação física desde o round passado. O comum estratégia de... De David... Deixou trabalhar muito, hein? Para que ele se desgastasse e agora ele começou a miná-lo. É um atleta que, sem dúvida, dentro do boxe tem maior experiência, hein? Maior vivência, maior experiência. Exatamente. Exatamente. Lino Baus está me lembrando aqui que o Paco habla espanhol, mas o português dele é perfeito. Mas o Lino está preocupado, pessoal. Bora aí, mais um round. Nono round. É, estamos na expectativa de uma grande luta, hein? Bom, e aí, o que falamos, hein? Ele ia voltar esse round mais duro, mesmo. É, realmente. Contrário do juiz. Eu acho que é uma luta para parar-se, já, hein? Acho que é duro. Não adianta continuar essa luta, exatamente. Muito bom por o árbitro. O árbitro encerrou a luta. Exatamente. Muito bom por o árbitro. Parabéns para ele. O juiz está de parabéns. Exatamente. O árbitro encerrou a luta. Exatamente. Não há condições para entender a dignidade física do atleta. Exatamente. Não há condições. O campeão brasileiro já estava bem claro. É o David. Estava o título vago. E mesmo lutão, lutão, Paco. Lutão. Um lutão. E, Ricardo, é fundamental porque muitas vezes acontece que temos trágicos, acidentes dentro do boxe desnecessários completamente. Então, é fundamental um árbitro que tenha essa consciência. Está de parabéns à entidade que fiscaliza. Sem dúvida. Sem dúvida. As pessoas entenderem que a luta não dá para continuar na integridade do atleta. Sem dúvida. Considerações finais a essa luta, ao trabalho feito ao boxe hoje no Brasil. Agradeço você e comentar comigo essa luta. Me diga aí o que você achou? Então, Ricardo, obrigado por o convite, obrigado a vocês. Digo uma vez mais, obrigado a vocês por tudo o que estão fazendo para o boxe brasileiro. Acho que foi uma grande luta onde algumas coisas... Mais próximo da boca. Donde algumas coisas que o David deve corrigir para a futura luta, para a futura luta mais complicada. e temos que também agradecer a Chicão por o grande derrote de coragem. Valorizar essa luta, né? Valorizar essa luta, sem dúvida. Parabéns para todos vocês. E se tem alguém de Porto Alegre aí, estou lembrando, o dia 20 estamos por lá fazendo um grande curso onde trabalhamos com muitas novidades. Graças a vocês, obrigado a vocês. Obrigada, Leandro. Paco Garcia nos ajudou na transmissão. Obrigado, Leandro. Obrigado mesmo. Obrigado, campeão. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado a vocês. Espero ter mais vocês mais vezes com a gente. Obrigado. Obrigado a vocês e obrigado por estar fazendo tudo isso por boxe. Senhoras e senhores, eu gostaria de chamar agora a nossa presidente Geisa Karine e o atleta do UFC Alan Nugget para entrega do certificado e o cinturão. Vamos ao resultado dessa luta. Paco, obrigado mais uma vez. Obrigado, Leandro Barros. Resultado aí dessa luta, título vago entre David Lourenço e Chicão. Aí ele... Agora vamos anunciar o vencedor da quarta luta dessa noite por nocaute técnico no nono round com 10 segundos David Lourenço. E também recebendo das mãos da nossa presidente o cinturão de campeão. Os campeões! Eu já sabia! Tendo o replay da luta agora aí. Pessoal, lembrando mais uma vez que ali do lado direito, que levou a vitória, que levou a vitória aí do David. Camiseta oficial do evento da Cuba Box. O juiz vai para a contagem e decide que o Francisco não tem condições de voltar para a integridade física do atleta.